E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Chain Decoz. Tamo aqui nos esgotos, no final do episódio passado a gente derrotou aquele demônio grandão lá no banquete da festa, né? E a gente acabou vindo pra cá pro esgoto. Vamos continuar a história de onde a gente parou, que é aqui e simbora. Hum... o que será que tem cá pra cima? Esse esgoto tá muito parecido com os esgotos do futuro, né? Do Chrono Trigger. Qual que é o ponto fraco desses inimigos aqui? É vento, né? Vou trocar, vou colocar o personagem Robin. Robin, no caso. Envenenei. Tira a defesa. Hum... vamos buffar todo mundo. Hum... vamos buffar todo mundo. Dano em área. Nossa senhora, é muito dano, cara. Hum... Morreu, boa. Pandemic. Espalha o veneno em geral. Wild Swing. GG, morceguinhos. Cadê nossa... Nossa katana? Vamos roubar esse bicho aqui. Pronto. Roubado. Easy. Caramba, tamo dominando o combate, galera. Tamo dominando o combate. Nada pra cá. Nothing here. Ih, vai ter combate aqui. Pera aí. Ó, pra cá não tem. Tem que ter a balsa, né? Pra gente poder... Eita, combate de novo. Ahn... Wide Swing. Toma, deu até crítico. Meu irmão. Vamos lá. Poison Shot. Acho que não vale a pena usar o morceguinho, né? Usar esse personagem aqui. Vamos usar... Nossa senhora! Morreu dois morceguinhos, cara. Tá todo mundo muito forte. Tá morrendo tudo. Ah lá, cara. O grupo inteiro tá muito forte. Tá morrendo tudo rápido. Beleza, ativou aqui. Ahn... O nível da água desceu, né? Aparentemente o nível da água desceu. Ahn... Dá pra explorar aqui embaixo agora. Olha que interessante. Vamos retornar pra cá. Olha, galera. Tá cheio de item, mano. Iron Curras. Isso aí tem de quê? Ahn... Ahn... Ah... Essa Sturge Akiton é melhor, né? Agora que eu vi. Quem usa Iron Curras? Ninguém usa. Não é acessório. Não é emblema de classe. É só uma armadura pesada comum. Ninguém usa ela aqui. Talvez outro personagem use. Não sei. Olha só, mano. Muito baú. Tinhor. Ah, pra esse lado aqui parece que não desceu a água, né? Deixa eu ver. Opa! Tinha um dinheirinho aqui que eu não vi. Vou subir de novo agora. Vamos vir pra esse lado aqui? Não, não tem nada aqui. Bom, aqui é só do outro lado agora. É, só do outro lado agora. Quando a barreira descer. Vambora. Uhum. Desce aqui. Nada. Ih, mano. Tem um túnel aqui. Eu queria pegar o item aqui. Não vai rolar. Vambora. Ai, cara. Ai, combate. Vamos lá. Vamos ao Mecha. Ah, não. Vai... Quem vai agir primeiro é a Leni. Beleza, não foi um dano ruim, não. Jogou água na gente ainda, ô safado. Tô matando em área. Toma, vento. Eita, veneno, hein? Ventinho morreu. Pra cá não tem nada. Não tem nada. E, chefão. Essa deve ser a saída. Tem algo errado, Glenn? Tem uma estátua na água. Hum, você está certo. É algum daqueles heróis de Leonard? É dito que aquele povo rezava para essas estátuas visitarem seus sonhos e darem poderes a eles. É dito que aqueles que rezam para essas estátuas têm seus sonhos visitados por heróis antigos e dão poderes a eles. Você precisa oferecer um frasco da água sagrada. Hum, eu tenho essa água sagrada. Emblema de classe. Em adicional a armas, armaduras e acessórios, os personagens podem equipar emblemas de classe. São dados a par e depois de rezar em uma estátua de um herói. Ok. Hum, mind up. Olha só. Eu tenho essa tal água. Gostaria de rezar na estátua de Leonard? Sim. Oferecer a água sagrada que eu peguei lá com a mulher, com a ladra. Tô louco. Eu, eu, eu lhe recebo, aventureiros de Valandes. Minha voz ecoa pelo meu coração. Vou dar a vocês o poder de eras. Provem-se dignos e receberão a bênção. Ah, tem que derrotar. Vamos lá. Faz um shot. Então é uma aprovação, uma batalha. Ah, não são tão fortes, não. Caramba, se todo mundo jogar água na gente vai ser complicado, galera. Olha só. Vai lá. Wide swing. Vou usar o Mecha. Ah, robozão. Beleza, quebrei todo mundo. Troca para a nossa samurazinha. Vai lá, samurai. Krita. Tá crítico. Nossa, não deu crítico em ninguém, cara. Nem ativou a pétala. Vou tirar esse personagem aqui, que ele não foi muito útil, não. Morre. Eu tentei espalhar a doença em todo mundo, mas os inimigos morreram muito rápido. Não precisou. Yokogiri. Pronto, morreu dois. Aí sim, hein. Personagem forte é outro nível. Morreu. Vai ter mais inimigo? Acabou. Conseguimos derrotar. Somos dignos do poder da estátua. Você dominou o desafio, bravos guerreiros e provaram-se dignos. Aceite o emblema oferecido por Mariane, a clériga. Agora vá em frente, bravos heróis e curiosos aventureiros. Porque o destino está em suas mãos. Caralho. Muito foda. Clérigo. Caramba, mano. Ganhamos uma classe de suporte. Clérigo. Espera. Deixa eu ver aqui. Equipamento. Quem pode ser clérigo aqui? Esse aqui ganha mais mind. Heals wound in the name of all gods. Tá. Eu vou colocar no... No cara que cura. No Killian. Espera aí. Flip page. Ah, ele tem... Ele pode reviver um aliado. Ele tem Awakened Spirit. Cura todo mundo. Mind, resistência à silence. Quem eu coloco clérigo? Vamos colocar no... No... No personagem aqui. No nosso... No nosso... No nosso... É... Como é que é o nome? Ai, bardo. Coloca no bardo os itens. Mas pera aí. Não dá pra descer aqui? Acabou aqui? Provavelmente a gente vai voltar aqui. Porque não é possível. Vambora. Ih! Para de... Para de enrolar. Seu cão imundo. E me diga o que você me contou. Me diga o que você me contou. Sim, sim. Fomos... Nós tínhamos a tarefa de matar Lady Parnela. E culpar Fansport. Ah, aqueles caras foram pegos. Quem te deu essa tarefa? Por que eu deveria lhe dizer? Hã? Como ousa, seu ladrão miserável? Ladrão, você diz. Você não é diferente. Você pode roubar o povo, mas... Eu... Podemos roubar o povo. Mas você rouba uma nação inteira? Sua paz ridícula será a nossa queda. Nós fomos ordenados em... Para esfaquear a Lady nas costas. Mas vocês são piores. Com o seu tratado de paz... Vocês esfaquearam toda a Scania nas costas. Chega, Farhan. Ele não tem nada mais a dizer... Do que os outros já não disseram. Leve-o. Ele era o último da gangue, de qualquer maneira. O resto já está apodrecendo nas masmorras. Já encontrou o corpo da fera? Ainda não. Mas testemunhamos que vimos o monstro cair na torre colapsada. Provavelmente morreu. Pelo menos boas notícias. E que tal os corpos na ala oeste? Eram o mesmo... Sim, era o corpo do chanceler Etchgar entre eles. General Mate... Nenhum traço dele. Caramba, mano. Seria o... O general realmente iria tão longe? Príncipe Frederick... Príncipe Frederick é o culpado. Isso é tudo coisa dele. Lady Parnela... Chanceler Etchgar. Ambos morreram... Nas nossas muralhas. O povo de Taren... Se revoltou contra o príncipe Frederick. Se ele tivesse... O povo de Taren se revoltaria contra o príncipe Frederick se ele tivesse rasgado o tratado e começado uma nova guerra sem uma razão. Mas agora ele pode escolher a história do jeito que ele... Escrever a história do jeito que ele quiser. Ele vai... Ele vai nos colocar como agressores. Ele dirá o povo dele que atraímos e matamos o chanceler. E que ele mesmo alega não ter tido escolha, mas... Levantar armas contra nós. Mais uma vez. O que devemos fazer agora, Milord? Mano, o cara é um gato com topete. É muito maneiro. Mobilize as tropas. Prepare todas as aeronaves e Sky Armors. Eu esperava passar o reino... Para outro em tempos de paz. Mas eu falhei. Quando você toma o trono, tudo que te espera é mais ódio e derramamento de sangue. Não tinha jeito. Você sabia disso? Provavelmente. Taren controlou Windshire. O quanto você acha que podemos resistir? Podemos usar a princesa? Princesa Celeste de Taren? Você acredita que era ela? Chanceler Etiga acredita e ele deve conhecê-la. Mas o que ele está fazendo? E o que ela está fazendo? Pegue ela como refém. Sim, se aquela mulher realmente for a princesa, devemos achá-la imediatamente. Quer levá-la como refém? Mas talvez podemos evitar a guerra. Essa guerra nunca... Essa guerra nunca parou para o começo de conversa. Precisamos agir rápido. Rápido, Farhan. Não deixe pedra sem ser vasculhada e traga-me a princesa Celeste a viva. Pelo seu comando. Príncipe Frederick vai pensar duas vezes antes de agir contra nós. O amor pela sua irmã chegou até mesmo nos meus ouvidos. Caramba! Finalmente conseguimos. E não parece que eles já controlaram o fogo ainda. Meu irmão, será que ele realmente está envolvido nesses planos de assassinato? Desde que nosso... Nosso pai morreu... Nosso Lorde... Nosso Lorde Pai caiu doente. Ele governou com mão firme. Eu preciso ouvir a verdade dos lábios dele. Os eventos dessa noite não sairão sem consequências para Pai e Invalandes. Quando o príncipe Frederick ouvir o que aconteceu aqui, ele vai culpar Scania. Então eu preciso dizer a ele que o demônio atacou e não é culpa de mais ninguém. Então ela realmente é a princesa. Imaginei que ela parecia diferente. É ela sim, ok? Então respeita ela do jeito que ela merece. Alguém reconheceu você no banquete. O transporte talvez já esteja buscando por você como refém. Você deve ir para Tormundi em segredo. E eu devo acompanhá-la. Você faria isso? Sim. Eu sou um tolo ansioso por histórias excitantes. E eu tenho negócios que eu preciso atender lá. E desde que eu fui elevado como cavaleiro, ajudar você é uma virtude que eu seguirei. Uma obrigação. Muito bem, Sir Victor. Eu estou muito feliz em aceitar sua ajuda. Para chegar em Tormundi, precisaremos cruzar Cortara Mountain. Os caminhos em volta da montanha são perigosos, especialmente quando evitando a rota principal. Três de nós vão ter uma dificuldade muito grande. Então devemos achar guerreiros capazes e ir na guilda dos aventureiros. Sim, poderíamos fazer isso. Ou poderíamos contratar alguém cujo a força nós já testamos. Quer nossa ajuda? A ajuda de ladrões? Nós nem sabemos que tipo de jogo somos capazes de fazer. Se dermos as costas a eles, vamos logo encontrar uma adaga. Eu acredito neles. Eles resgataram minha vida antes. Mas isso é razão suficiente? Se eles retornarem a princesa perdida para casa em segurança, eles serão recebidos com recompensa. Então eu confio na ganância deles por dinheiro. Deve ser fácil para você, se você pensa neles como ladrões. É, mano. Bolsonarinho vai ter que escolher agora. O que você acha, Kilian? Ajude a princesa. Ô louco, aquela voz de novo na cabeça dele. Ouça o meu conselho, Glenn. É importante para abrir a porta. O que você está falando? Nós não achamos nada em transporte que tenha a ver com o Grimório. A capital principal de Tarim, Tormund, talvez seja nosso próximo destino, de qualquer maneira. Talvez tenhamos, sejamos capazes de perguntar por informação sobre o Grimório como recompensa. Ok, vamos embora. Então está feito. Vamos ajudar vocês. Obrigada. Você vai ser recompensado de maneira correta. Bom, então, eu desejo boa sorte. Mas agora é o momento que eu digo até logo. A Siena vai embora. Uma recompensa generosa é legal, mas não há muito o que se comprar no Reino dos Mortos. Tomem cuidado, meus queridos. A Siena largou o grupo. Ih, mano, os bandidos que odeiam a Siena. Ela vai se juntar a gente. Mas eu pensei sobre isso. Não deve ser muito perigoso cruzar as montanhas, não é? É sério? Quer vir junto também? Eu não diria isso. Eu não diria que eu quero, mas parece que seria a opção mais esperta no momento. Vamos usar a luz do dia e ir adiante. Com sorte, encontraremos mais respostas em Tormund, Killian. Bom. Menos difícil possível. Menos respostas difícil... Ah, foda-se. Se o meu irmão não tem nada a ver com essa conspiração, eu preciso explicar esses eventos para ele. Não é culpa de ninguém que essa fera invadiu o palácio hoje. Ele vai acreditar em mim. Eu não confio nesses... Nesses trombadinhas. Mas não tem como negar que precisamos da ajuda deles. Se Sir Victor e Lene estão juntos, eu não vou ficar no caminho deles. Eu vou ir junto e ajudar o que eu posso, mas se ficar perigoso, eu tô fora. Que grupo mais interessante. Muito bem. Paratarem. Ok. É, o grupo tá feito, né? A primeira formação do grupo. O solo de valantes pode ter sido nutrido em sangue, mas eu tenho certeza que um dia a paz será capaz de tirar a raiz... Será capaz de tirar a raiz contra todas as... As... Diversidades. Nossa, minha tradução tá difícil de sair hoje, galera. Foi mal. Vamos tentando. Vamos cruzar as montanhas de Cortára. Monstros e bandidos vão nos esperar lá. E eles serão o menor dos males. Mesmo que consigamos ir rápido, a segurança da princesa é a prioridade. Se tivermos que fazer preparações para isso na cidade... Então temos que fazer agora. O principal checkpoint é o norte, pode estar sob segurança. Devemos sentar nossa sorte de qualquer maneira, ou podemos visitar o vilarejo de Basil. O povo local talvez possa nos dizer como passar pela montanha sem cruzar o checkpoint. De qualquer forma, ambas as opções vão pelo campo de Roland. Antes de viajarmos, tem alguns lugares que preciso visitar. Aqui em FunSport primeiro. Ok. Então tem quests secundárias, né? Vamos ver. Onde fica isso? Não, aqui é o esgoto, caralho. Deixa eu voltar. Hum, o que é que é essa criança aqui? Ok, eu comprei. Eu comprei alguma coisa. Parece queijo desse bicho aí que eu comprei. Ué, não comprou não? O personagem não comprou, pensei que ele ia comprar. Pluma of Vat, que era o queijo do bicho ali. Da vaca. Peixe fresco. Olha o cachorrinho. Carinho no cachorrão, ó. Carinho no cachorrão, peludo. Uma galinha. Esse mercado é muito mais cheio. Bom, eu preciso visitar os lugares que o Victor falou, né? Ah, esse é o dealer, né? Ele não só vende coisas por dinheiro, mas eu vendo as coisas pra ele. Ok. Ah, ele tem deals, que são as coisas mais caras. Vamos vender pra ele umas paradas aqui. Tem que vender loot, mano. Ahn... 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 É, provavelmente ele não tem... Provavelmente eu não tenho os loots necessários pra vender pra ele. Ah, olha aqui. Eu ganhei um negócio. Deixa eu vender aqui. Ahn... Ahn... Ganhei um deal. Olha só. Light Armor. Pack of Snacks de graça. Um Star T-Pack de graça. Ahn... Great Sword. Não consigo pegar, não? Ahn... Yack Horn. Goblin Skull. Yack Horn. Ahn... Ahn... Então eu preciso de todas essas coisas aqui pra conseguir... Conseguir esses loots aqui. Yack Horn. Tipo Final Fantasy XII. Você vai vendendo os loots, aí você ganha coisas pra você comprar. Goblin Skull e Storage Bucket. Precisa de um dos dois. Ok. Então, esse é o dealer que a gente já encontrou. Cadê os outros? Journal. Ó... Visitar o ferreiro. O ferreiro deve deixar a gente craftar as coisas, né? Esse aqui não é o ferreiro, né? Vamos subir aqui e ver se tem um ferreiro aqui. Blá, blá, blá. Tem um bazar. Esse aqui é um bazar? Não, esse aqui é a casa de alguém. Ó, tem um... Não, peraí. Tem... Tem uma mulher... Oh, seu porquinho. Tem uma mulher e um porquinho na cama. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Não, peraí, mano. Ai. A mulher e o porquinho na cama. Peraí. Errei. Oh, seu porquinho danado. Oi, oi. Que caralho, não é possível. Vambora, vamos embora daqui. Ai, mano. Ô, o ferreiro aqui. O que você quer? Equipamentos? É só fazer a ordem. Então você quer que eu forje algo. Veio muita coisa do palácio essa manhã. Você acha... Parece que uma nova guerra vai acontecer. Hum, eu vejo. Que tal a forja que tá ali no canto? Podemos pegar emprestada? Eu tenho um pouco de experiência em ferraria. Ah, eu li sobre isso. Você inventou a prensa. Não é, Sir Victor? Você é, Sir Victor? Eu ouvi que você estava em First Spot. Minha esposa literalmente já leu todos os seus livros. Se você conseguir usar, você pode usar minhas ferramentas a qualquer hora. Por um preço... Por um precinho, é claro. Ahn... Ele vai testar minhas habilidades primeiro, né? Vamos lá. Vamos pra casa dele lá. Ver o que a gente pode fazer. Ahn, dá pra forjar umas espadas. Ó, Falkion. Dá pra colocar ataque elemental nas armas. Aí sim, hein? Vamos lá. Combine... Ahn... Upgrade Weapon. Iron Sword. Pronto. Iron Sword mais. Ah, olha ali. Precisa de Team Ore agora. Ahn... Pera, eu não posso dar upgrade mais nada? Armadura. Mais nada. Eu não tenho nenhum cristal pra dar upgrade. Beleza. Isso aqui é só o jogo me ensinando coisas, né? Eu não tenho nenhum cristal pra colocar nas armas ainda. Vamos entrar aqui na loja. Hum, essa é a mulher do ferreiro. Ó, um gatinho. Caralho, o gato ficou com... O gato ficou com raiva da gente? Hum, se quer comprar equipamento, eu vou desapontá-lo. Essa manhã o exército comprou tudo. Se precisar de armas e armadura, vai ter que fazer você mesmo. Ou olhar fora da cidade. Beleza, a esposa do cara não tem nada pra vender pra gente. Ó, um cristal, galera. HP Up. Olha! Dá pra colocar esses cristais na arma, né? Igual o cara falou pra gente. Tem upgrade na espada do garoto. Pera aí. Ela tá com upgrade. Agora, setting to weapon. Iron sword, cristal. Ué, cadê os cristais? Cadê os cristais? Ah, aqui. Pronto. Fundi um cristal no outro. Como é que eu combino com a espada? Cristal. Ah, agora a gente tem uma espada com mais HP. Olha só, galera. Pronto. Agora a nossa iron sword tem mais cristal. Muito bem. Fique livre para usar minhas ferramentas quando precisar. Aê, ferreiro ficou nosso amigo agora. O que tem pra cá pra cima? Vamos ver o que falta agora. Journal, quests, visite a guilda de aventureiros. Vambora. Não é aqui, né? Não, aqui é a casa de alguém. Vamos mexer nas gavetas. RPG, né, galera? A gente invade a casa das pessoas, mexe na gaveta. Rouba dinheiro. Ei, o que tá encarando? Quem essa menina tá... Cala a boca, menina feia. Cadê a guilda dos aventureiros? Ó, um outro gatinho. Ih, os gatos me odeiam. O quê? Eu juro que eu vi um monstro pegando fogo, indo para o palácio. Ninguém acredita em mim. Ah, ele viu o monstro que a gente lutou. Olha, um corte de... Cortei caminho? Ravencloak? Uma capa? Rapaz, tem item secreto espalhado por todo canto aqui. Olha, ó. Iron War, beleza. Essa capa é pra quem? Sinceramente. Deixa eu ver. Essa Ravencloak é mil vezes melhor. Mil vezes melhor do que a que a gente tava. Vambora. Rapidinho. Pera aí, galera. Eu não consigo resistir. Tchau, gatinho. O gato ficou puto com a gente, mano. Vambora. É, pra cá não tem o que a gente quer. Provavelmente é pro outro lado a guilda dos... A guilda dos guerreiros. Deve ser pra cá, pra baixo. O cachorrinho. O cachorro também não gosta muito da gente. Cara, acho que é pra cá a guilda dos guerreiros. Não é possível. Opa, é aqui. É bem aqui a guilda dos guerreiros. E aí? Essa é a guilda dos aventureiros. O palácio... Ah, é aqui. É aqui que a gente encontra os guerreiros, na guilda dos aventureiros. Se o inimigo tá cego, o ataque físico dele sempre vai errar, blá, blá, blá. Ah, beleza. Ó as dicas que eles estão dando pra nós. Ah, olha só. Você sabia que existem monstros únicos? Existe um de cada tipo pelo mundo. Tipicamente, eles são mais fortes do que outros inimigos por aí. Eles podem dropar itens especiais. Então é bom. É uma luta bem balanceada. Você pode encontrar dois únicos monstros em Roland Fields. Vale com o Iak na frente do Portão Norte. E o sapo em Norte de Basil. Se se juntar a guilda, eu posso espalhar mais informação com você. Ô, louco. Vamos ver se a gente recruta alguém pra vir com a gente. Bem-vindo à guilda de aventureiros. Como posso te ajudar, viajante? Queremos ir numa jornada, Tormund. Tem alguma coisa que devemos ficar sabendo? Tormund, me desculpe. É uma época terrível. Alguma coisa aconteceu no palácio na última noite. A aeronave e Sky Armour estão voando por aí a manhã inteira. Eles dizem que o passado em Cortára será fechado. A passagem para Cortára será fechada. Isso é ruim. Se você for rápido, talvez você tenha uma chance. Bom, vamos indo então. Antes de sair, uma coisa. Essa informação é de graça dessa vez. Normalmente, nossa network de informação só está disponível para membros da guilda. Se você precisar de mais informação ou se estiver buscando trabalhos, é só se juntar a nós. Você daria uma chance para novos recrutas? Desculpe, nós... E como se torna um membro? Tô louco. Você precisa completar tarefas do líder da guilda. É tudo. E quais são as tarefas? Cadê? Você vai para Tormund, né? Atualmente, nenhuma aeronave está voando. Então, se quiser chegar em Tormund a pé, é suficiente prova de suas habilidades para mim. Ah! Se já estamos a caminho para lá, por que não damos uma chance? Aqui, pega essa carta e leve para o líder da guilda de aventureiros em Tormund. May Rongar abençoe você. Que Rongar abençoe você. Ok, mano. Então, para se juntar à guilda, basta ir até esse lugar e entregar a carta para o cara. GG, mano. Cara, isso está igual Final Fantasy XII, cara. Quantas referências, galera. Tem muitas referências aqui, hein? Referência com Final Fantasy antigos. Com Final Fantasy XII. Cadê a quest? Saia de Fun Sport. Beleza. É isso. Vambora. Não tem nada para a gente buscar aqui nos cantos da cidade? Acho que não. Deixa eu ver o meio aqui da... Opa! Fast Travel. Cadê? Ah, tem um cristal ali, ó. Ó, um mercador. É, ele só vende coisa que a gente já precisa. Que a gente já tem, né? Cura. Hum, é uma vergonha. Não, é pior. É uma tragédia. Está tudo bem? Olha lá o carinho aleatório. Nada está bem. O oposto... É... O oposto, na verdade. O que está te perturbando? A situação inteira. Eu esperei pela oportunidade correta durante tanto tempo e agora é isso? Acho melhor você começar de novo. Ou talvez eu faça. Meu nome é Vesta e eu sou um cartógrafo. Hum, eu já busquei... Eu já vasculhei toda a Nabrelia. É... Naveguei de Bach. E até já esquiei em Arsreich. Nas minhas anotações eu tenho todas as informações importantes de Aldrea juntos. Um dos lugares importantes faltando em Valandes. A guerra sem fim me fez hesitantemente vir até aqui. Mas quando eu fiquei sabendo da paz um ano atrás, eu não acreditei na minha sorte. Hum, esse é um cartógrafo que se ferrou, né? Mas agora olha em volta. As naves estão voando. As Sky Arms estão patrulhando a passagem de Cortara. Eu fui atraído pela paz e recebido com guerra. Eles fecharam as fronteiras. Isso foi rápido. Não se preocupe, meu caro Vesta. Talvez possamos te ajudar. Hum, minhas orelhas estão pregando uma peça em mim? Eu poderia reconhecer essa voz em um grupo de um monte de piratas bêbados. É você, Sr. Victor, meu amigo. Vivo e respirando. Da última vez que nos encontramos, estávamos contando os vinhos nas cidades livres para o seu livro. E se eu me lembro corretamente, não chegamos próximos de nada. Se me oferecem uma garrafa de vinho de Arcadia, eu não digo não. Aos dois cachaceiros. Ah, agora isso fez meu humor ficar melhor. Então você realmente quer me ajudar? Você pagaria, é claro, né? Eu pagaria você, é claro. Verdade seja dita. Temos uma viagem longa vindo aí, então precisamos da sua ajuda um pouquinho. E poderíamos ajudar você um pouquinho. Temos tempo para isso, Sr. Victor. Se formos pagos de maneira razoável, por que não? Isso seria maravilhoso, você sabe? A guilda dos cartógrafos... Ah, de vez em quando trabalha com voluntários. É por isso que criamos essa... Essa... Prancheta de recompensas. Não apenas medimos a terra, mas também queremos aprender mais sobre valandes, flora e fauna. E por este propósito, colocamos algumas tarefas nesta lista. Se você completá-las, você ficará rico. Para ganhar recompensas. Isso é tão excitante, eu gostaria... Eu gostaria de ir logo a valandes. Eu amaria viajar com você. Isso é legal de você dizer, mas tem mais uma coisa que eu não mencionei. Venha para o campo de batalha comigo, eu vou explicar em detalhes. Ok. Olha lá, recompensas. Compensas? Deixa eu... Tá. Complete o tutorial do cartógrafo. Ok, é isso que fica faltando. Aqui é o Fast Travel, mas a gente não pode dar Fast Travel ainda. Tem mais alguma coisa na cidade, mano? Deixa eu olhar aqui, galera. Olha o cachorrinho. É, não tem mais nada na cidade, não. Vambora. Sim, bora. Cara, tem uma casa ali, mano. Eu não olhei. Olha só. Eu não tinha olhado a casa aqui. Tinha um baú. Beleza, chegamos no mundo do jogo. Cartógrafo está bem aqui. Vamos lá, cartógrafo. Aí está você. Eu preciso te dizer algumas coisas. Tenha para você ter em mente em sua jornada. Vem aquela fera ali. Eita porra. Na sua jornada vai encontrar monstros que são muito fortes para você. Fique longe deles. Esse monstro é chamado... Monstro Único. Significa que você não vai... Significa que você não vai encontrar esse Yaki uma segunda vez no mundo. Eles dropam itens especiais. Caramba, mano. Então, siga-me para o oeste. Ele vai me mostrar outro monstro. Quer ver? Ó. Uns bichinhos. Esse bichinho é novo. Parte normal. Ah, dá para curar todo mundo com o nosso... Com as nossas habilidades de... De clérigo que eu coloquei no... No nosso bardo. Qual que é o ponto fraco desse bicho? Vamos tacar fogo nele. Rapaz, que bicho forte. Tá tudo se regenerando, mano. Vamos dar cleanse nesse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aê, curei todo mundo. Putz, ataquei a tartaruga errada. Droga. Vai matar uma. Overheat. Vamos diminuir o overheat ali. Vamos roubar essa tartaruga aqui. Droga, deu miss. Aê, fibra de coco. GG, roubamos. Ok, para onde é que fica o leste? Para onde é que eu deveria ir para encontrar o... Eita. Dá para nadar, olha só. Rapaz, estamos nadando. A gente tem que procurar o Vesta e ver o que ele quer da gente. Vamos ver. Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui, mano. Ah, não dá para explorar mais nada, não. Bom, onde é que ele está, esse cara? Opa, cristal de ataque e defesa. Tem um cavalinho andando ali. Estou com medo, não vou nem chegar perto. Eu acho que ele está aqui, né? Para cá é o leste. O jogo, ele deve estar para cima, então. Ah, ele está aqui. Hum, você vê os símbolos no chão. Os nativos de Valandre colocam isso para mostrar tesouros enterrados. Tem três pequenas flechas apontadas. Ah, elas apontam para o tesouro, enquanto as outras são falsas, tentando enganar você. Algum lugar aqui da área tem outro símbolo apontando para o mesmo tesouro. Agora você pode adivinhar onde o tesouro está. Ah, vendo os lugares que o ponto se intercede. Ótimo, não é? Vá em frente e pegue. Beleza, é norte o nosso ponto de interesse aqui. Aparentemente é para baixo, não é? Não, é para cima. Aparentemente onde eles mais se encontram é para cima, não é? Vamos ver aqui. Aparentemente os pontos eles se encontram mais para cima, não é? Para baixo não está indo certinho. Ou está indo para baixo certinho? Deixa eu ver aqui. Não, não é aqui não. É para cima mesmo. Uhum, uhum, uhum. Blá, blá, blá. Marido dela alguma coisa. Está para cima o tesouro, galera. Vamos ver o que tem para cá. Olha, caralho. Um inimigo novo. Eu não queria lutar com esse inimigo aqui, não. Nem sei o que ele faz. A fraqueza dele é água. Por que a água não toma banho? Slorse é o nome do bicho. Não é horse, está ligado? Nossa, dá bastante dano esse cavalo, hein? Vai fora. Dá slow nele. O negócio é manter... É manter a barrinha de overdrive up. Isso é fácil de pegar desde o começo. Por isso que o jogo... O jogo quer que você aprenda as skills desde o começo, galera. Para ficar fácil de manter a barrinha de overdrive up. Pronto, morreu. Bom. Para cá não tem nada. Ok. O mapa mostra ali em cima, está vendo? A gente já sabe onde é, já. Se for o lugar que eu estou pensando ali... Será que eu consigo derrotar esse yak aqui? Ou ele é muito forte? Meu Deus. Como é que foge de combate? É muito forte, galera. É muito forte. Já começamos apanhando. A gente não consegue lutar com isso, não. Como é que foge do combate, mamãe? Ele vai matar alguém de novo. Não matou todo mundo, não. Olha só. Vou colocar o bolsonarinho. Vou envenenar ele. Nossa senhora, ele vai matar todo mundo. Matou todo mundo. Caramba, cara. Já deu game over, galera. Ai. Onde é o último autosave? Meu irmão. Aê, voltamos aqui fora da casa. Vamos ver se o diálogo... O diálogo do tesouro rola de novo. Não. Vamos procurar esse tesouro e encerrar, galera. Para a gente não ficar se matando mais. Ai, que tristeza. Deve tacar para cima. Rufa geral. Toma, mosquinha boxeadora. Tira o buff. Ah, eu aprendi, mosquinha. Termina de matar a mosquinha. Ah, tartaruguinha. Coitada. Tira o buff. Morreu. Não morreu para... Ah, vou morrer agora. Pronto. Acabou. Eita, uma criança ferida? Ah, tá. Tem que pegar o tesouro do Vesta. Não dá para avançar ainda, não. Ah, ele aqui. Você notou alguma coisa em volta de mim? Não. Aquela pedra ali atrás. Essa parede aqui está muito esquisita. Coloca seu peso nela. Deve ter uma parede secreta. Blá, 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 blá. Aê, finalizamos a quest, galera. Olha o cristal. Vamos ver o que tem aqui. Aê, tesouro. 250 de grana. GG, mano. É isso. Deixa eu ver as quests que estão faltando. Acho uma maneira de cruzar a fronteira. É isso. Bom, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. Já chegamos bem longe aqui no game já. Exploramos bastante. Vamos vim cá para baixo aqui, que eu fiquei curioso em saber o que tem enquanto eu vou encerrando. E a gente se vê no próximo vídeo de Chained Echoes. Jogão, galera. Jogão, RPGzão. Cheio de referências dos RPGs que a gente gosta. Final Fantasy XII, Chrono Trigger. E é isso, mano. Eu recomendo para todo mundo que esteja afim de jogar, jogar esse jogo. Vale muito a pena. Beleza, então. Tchau.